Bom, o que mais a rapaziada presa hoje no CS são as skins, as skins do Counter-Strike 2. Hoje, em parceria com o Keydrop, eu vou trazer pra vocês um vídeo falando sobre top 30. Não é uma, não é duas, não é cinco, são 30 skins baratas por menos de um dólar. E lembrando, para cada tipo de arma. Sério, mano, esse vídeo vai estar perfeito. Já pega sua pipoca, já deixa o like nesse vídeo pra me ajudar, porque com certeza vai dar muito trabalho, rapaziada. Então deixa o like aqui. E se você gostar desse vídeo, ou gostar pelo menos 1% de mim, mano, deixa o like, se inscreve nesse canal. Vamos ajudar o DNX a bater 100 mil inscritos, que é meu grande sonho, mano. Meu sonho, eu durmo sonhando com 100 mil, cara. Ajuda aí, rapaziada. Se inscreve no canal, beleza, meus amigos? Sou grato demais a todos vocês que estão aqui no canal, que deixam o like, que acompanham aqui, tá bom? Muito se fala das skins mais caras do CS2. Mas e as mais baratas? Afinal, nem todos querem gastar muito dinheiro em itens de jogos. Não importa o quão legais eles pareçam. Aqui estão as melhores skins baratas do CS2 que conseguimos encontrar, para todos os tipos de armas. Essa lista usa o mercado da comunidade Steam como referência de preços. Preços exatos podem ser diferentes, muitas vezes mais baixos, em mercados de terceiros. Os preços que você verá do lado de cada skin são para a melhor condição. Float mais baixo. Disponível por menos de 1 dólar. Agora vamos comprar umas skins baratas. Vem comigo. Rifle de assalto. Skins baratas de CS2. Vamos começar aqui com os rifles de assalto. Começaremos com o que mais possivelmente as armas mais populares dos jogos. Os rifles de assalto. Aqui estão algumas skins com visual incrível e preços acessíveis para a Air Force. Boa, adult. AK-47 Elite Builder. Para começar, rapaziada. Lembrando, preço 0,80 centos de dólar. É muito barato, rapaziada. É menos de 5 reais. Lembrando que é o float bem gasto ou é o warm, tá? Mesmo que esteja longe de ser uma skin legal do jogo, a AK-47 precisava estar nessa lista. E há muito poucas. Três para ser exato. Skins baratas para AK-47. A Elite Builder tem seus fãs. A combinação de preto e cinza com assentos de laranja, claro, parece bastante moderna, sem ultrapassar para o território de ficção científica. As skins da AK-47 pedem um orçamento um pouco mais alto. Bom, tem algumas outras AK-47 que você pode comprar um pouco mais baratas, mas são bem mais caras do que essa aqui que eu te passei. Essa aqui foi a mais barata, mas, ó, você pode comprar. A AK-47, Legião of Anubis, testada em campo, desgaste de mino se tiver sorte. A AK-47, Plantor Disruptor, gasto mínimo, talvez novo de fábrica em sites de terceiros. A AK-47, Ice Color Watch, testada em campo. E a AK-47, Cartel. Essas são de algumas skins que podem variar mais ou menos por menos de 10 dólares, mas são skins bem mais caras do que a gente está querendo falar nesse vídeo. Mas aqui vai uma das recomendações. Galera, a partir de agora, eu vou falar diversas skins, porque se eu ficar falando cada uma, cada detalhe, cada momento, esse vídeo vai ficar umas 3 horas. E não é o que a gente quer, certo? A gente quer praticidade, então eu vou passar todos os nomes para vocês das skins aqui agora. Então vem comigo, tá bom? A primeira skin que a gente vai falar, a partir de agora, é a M4A4 Converter. Essa M4 é muito bonita, é uma M4 vermelha. Eu acho ela extremamente fantástica. E ela pode ser encontrada por 0,90 centos de dólar. Desgaste mínimo ou minimal wear. Isso já é um diferencial dela, tá bom? Agora, galera, seguindo a M4A4, a gente já vai para a Magnésio. A Magnésio é uma skin extremamente fantástica também, tá bom? Que você pode ser encontrada aí por 0,50 centavos de dólares. Desgaste mínimo ou minimal wear. Muito bonita também essa skin, tá bom? Lembrando que é barata. O mais legal disso tudo é que é barata. Agora, indo para a M4A1S, a gente começa aqui com a Night Terror, que é muito bonita essa skin, tá bom? Inclusive, para quem tem e quem não conhece, acredita que essa skin é uma skin muito mais cara, tá bom? Porque ela tem um valor de 0,90, cara, nem 5 reais essa skin. E é uma skin extremamente bonita. M4A1S Esofossauro. Uma pausinha aqui, para só rapidinho falar para vocês, se vocês quiserem ganhar essa skin de graça, você pode encontrar lá na twitch.tv.dnxcsgo1. Lá a gente faz lives de farm e também lives ao vivo. Inclusive, se você quiser seguir, vai ser de bom grato e de boa recepção vocês lá, tá bom? Então, essa daqui é nada mais a M4 de tipo um dinossauro, né? Basicamente, ela se encontra no preço hoje de 0,80 testado em campo ou mais conhecida como field test. Uma skin muito bonita e bem colorida. Eu já fiz um, dois e esse será o terceiro sorteio do canal. Dessa vez, será o sorteio mais caro. São mais de 13 mil reais em skins. Para todos os usuários do cupom dnxcsgo1. Além disso, vocês irão ganhar 10% de bônus, mais 3 reais somente de usar o cupom. Fora os bônus do evento. Então, use o cupom, faça o seu depósito utilizando o cupom dnxcsgo1. Entre no link da descrição e ative a sua participação no sorteio. Serão 3 facas lore. Isso será a sua mudança de vida. Então, boa sorte a todos. Agora, a gente vai falar da AUG, ricochete. Essa daqui é uma das armas de mira aí da comunidade. Poucas pessoas gostam ou até utilizam esse tipo de arma. Mas, como eu falei, vai ser de todos os tipos. Então, a gente vai comentar. Ela se encontra hoje 0,90. Nova de fábrica ou Factor New. Muito boa, tá? Em questão de valor e também bonitinha, tá? Agora, uma das famas que me chama muita atenção é a famas Survival Z. E, cara, por incrível que pareça, quando eu conheci essa skin, eu achei que ela era muito mais cara. Não, ela se encontra por 0,60 centavos. E outra, nova de fábrica, meu patrão. Você tá entendendo? Muito boa, né? E linda, tá? É uma skin muito linda, como vocês estão vendo aí na tela. Pô, você tá maluco, irmão? Agora, rapaziada, a gente chegou nas skins um pouco mais cara, que é R$5,00, um dólar, tá ligado, mano? Que é a Galear Rockt Pop. Mano, essa skin aqui é muito bonita, tá? Eu já tenho e tive ela. Mano, muitas skins dessa daqui já passou por minha mão. E é uma skin muito bonita. Eu acho essa skin muito linda, porque se remete um pouco dos Estados Unidos ou coisa do tipo, tá bom? Essa Rockt Pop exibe um design gráfico abstrato com listra e pixel, incluindo tons brilhantes de vermelho e dois tons de azul. Cara, simplesmente fantástica, né? Um dólar, mano. Um dólar, rapaz. Vamos lá, rapaziada. Agora a gente vai para Desert Eagle. A primeira que recomendo é a Lightning Rye. O preço dela pode chegar a 0,75 testada em campo. Uma Desert Eagle muito bonita, tá bom? Agora vai de vocês, rapaziada. Essa daqui é mais conhecida como uma Fake Blaze, porque ela aparece muito. E se você saber fazer os Crafts que agora, que agora dá para a gente fazer os Crafts de qualquer jeito, né? Você consegue fazer a Fake Blaze. Agora já seguindo aqui, eu vou para a Glock 18 Umbral Habit. Ela está no preço de 0,50 testada em campo. Muito bonita essa Glock. Já tive e tenho na loja da Twitch, inclusive. Para quem quiser farmá-la de graça, é só assistir as lives, ganhar um ponto e trocar por esses skins. Agora a gente vem continuando o seguinte, pegando pesado aqui com a Glock 18 Umbral Rise. Ela é muito bonita porque tem os detalhes da lua, cara. E de prédios, da ponte de Nova York, não sei lá, mano. Muito bonita mesmo, tá? E ela é 0,70 centavos. Chega nem a 5 reais. E olha só que skins fenomenais. E, mano, se você chegou até aqui nesse vídeo, rapaziada, se você não deu a oportunidade de se inscrever nesse canal, ou se quer te deixar o like, faça essa boa aí, mano. Deus vai te abençoar muito. E é nóis. Tamo junto. Seja bem-vindo ao canal DMX 7S Go. Vamos seguir aqui com a USP Tictorrel. O nome não é muito agradável e não vou nem traduzir para vocês, porque não é algo legal. Mas em si, a skin é muito legalzinha, tá? A skin é muito bonita mesmo em questão de ilustração, tá bom? E ela tá com preço de 0,80 centavos, mano. Muito bonita mesmo. E, cara, deixa a desejar somente no nome, na minha opinião. Agora a gente vai para a P250 X-Ray. Essa daqui é uma P250, muito bonita. E eu curto muito esse estilo de P250, porque a P250 é um bagulho que salva, mano. Salva, salva, salva. Muitos hards que você estiver jogando aí no CS, se você jogar com essa P250, vocês vão ver aí que vale super a pena, tá bom? Agora a gente já vai logo em seguida para a P2000. A gente vai para a Acid Etesh. Muito engraçado o nome dela. São várias colorações. O preço dela tá 0,90 de desgaste mínimo. Uma das skins muito bonita para a P2000. Eu, particularmente, não jogo e não gosto muito. Mas é top para quem joga. Seguindo aqui, a gente vai para a WP. A WP Phobos. Uma WP muito bonita e realmente barata. Ela tá num preço aí de R$1,00, desgaste mínimo. Uma skin extremamente bonita, tá, rapaziada? Tipo, em questão de valor, melhor ainda, porque são bem baixos os valores dessa skin. E essa skin é uma skin extremamente bonita. Cheio de detalhes ali, amarelos no bico e etc. Seguindo aqui, mais uma WP bonita é a WP Acheron. Cheio de caveirinhas. Cheio de caveiras, né? Em toda a skin. Com coloração muito bonita e bem diferente. Desgaste mínimo, R$1,00, mano. R$1,00. A gente tá falando de skins de R$1,00, tá? R$5,00. As skins mais baratas que vocês já viram no Counter Strike, tá bom? Bom, galera. Seguindo aqui, a gente vai para a SSG 08. A gente vai falar da Forever Dream. Inclusive, Sonhos Febril, né? Que fala assim, mais ou menos. Uma skin muito bonita, tá, rapaziada? Inclusive, eu tenho uma Stash Track muito linda mesmo. Bom, nossa luz acabou. Mas, infelizmente, a gente vai ter que continuar dessa forma. Ficou com outra luz aqui, mas é o que há, né, rapaziada? Como eu já tava falando, a SSG 08 é uma das skins muito bonita, tá, rapaziada? Eu recomendo muito vocês comprarem, porque ela é uma skin barata e muito bonita. E você pode comprar também a versão em Stash Track, tá? Bom, agora a gente vai falar da SCAR 20 em Force. Essa é uma das skins muito legais também, tá bom? Que tá no preço de 0,75 centavos. Desgaste mínimo. Eu não gosto de muito de SCAR nem de Teco Teco. Mas, como eu já falei, é para todos os tipos, então a gente tem que falar, certo? Agora a gente vai para a G3S G1, que é a Teco de TR, né, mano? Muito diferente o nome, mas existe sim. E, cara, essa aqui é muito bonita, tá? A construção dessa skin, Higseas. Olha só essa skin. Cara, ela tá com um preço de 0,75 centavos. Pra quem gosta de Teco Teco, tá aí. Muito bonita e bem construída. Agora a gente vai para SMGs. Vamos lá. Agora a gente vai começar falando da MAC 10. As na Red. Alguma coisa assim, rapaziada. Ela tá no preço de 0,35 centavos em Factory New. Muito bonitinho. Tem, tipo, uns fantasminhas na arma, assim. Muito legal mesmo, tá? É, tipo, uns vagalumes ou uns manfados, algumas coisas assim do tipo. Eu achei legal, tá bom? Bom, aí, seguindo. P90 Vent Rush. Eu não gosto, como eu já falei de P90. Mas essa P90 é muito bonita pelas construções em 3D. Mesmo ela não sendo em 3D, ela aparece muito e remete muito a uma skin em 3D. E ela tá com desgaste mínimo aí, P90 Neo Kim. Essa P90 é uma P90 que saiu recentemente aí. E o preço dela é 1 dólar, desgaste mínimo, né? Minimal Weed. Muito bonita também. Muito bem construída, cheio de detalhes, tá? Mas é algo que não me interessa, né? P90 não me interessa. Eu gosto agora dessas que eu vou falar. MP9 Rubi Poison Dart. Mano, essa skin é muito bonita, tá? De MP9. Eu sou fã dessas skins, mas em Start Track. Aí vai de cada um, rapaziada. Eu gosto dessas skins em Start Track, tá bom? Ela tá no valor de 0,70 testada em campo, fio de teste. Muito baratinho, nem 5 reais ela é. E ela é muito bonita, mano. Muito bonita mesmo. Você pode encontrar ela em Start Track aí por uns 2 dólares ou até menos. Mas muito bonita, tá? Agora, pras 12 de plantão, pra você ficar cravado na boca da caverna aí. É a nova... Pra começar, eu vou falar da nova Cui. Mano, essa aqui é muito bonita, rapaziada. Ela parece um peixe, tá bom? O Nemo, né? Mas garantidamente aí, 0,80 centavos. Pra vocês montarem um inventário, rapaziada. Esse é um tipo de vídeo que vai te ajudar muito, tá? Então, se você quiser compartilhar esse vídeo com seus amigos. Se você compartilhar esse vídeo por um dos seus amigos aqui. Comentar alguma coisa interessante sobre esse vídeo. E esse vídeo tiver um bom feedback. Eu vou fazer um mega sorteio pra vocês no próximo vídeo, tá bom? Então, deixa o like. Compartilha pra um amigo nesse vídeo. E é nóis. Bom, mais uma nova é a Toy Soldier. Mano, essa aqui é bonitinha também, que ela é toda verde. Combina mais pra inventários verdes. E ela tá no preço de 0,55. Testado em campo. Muito bonitinha também. Eu achei extremamente fantástico. Bom, seguindo pras 12. XM 1014 Black Cheer. Muito bonita também. E ela tá no valor de 0,40. Testado em campo Field Tested. Cara, vale muito a pena você comprar essa skin. Mas ela é uma skin, tipo... Que eu remeteria a comprar em Stash Track, né? Mas cada um é cada um. Mas ela tá 0,40 centavos também. Então, uma Stash Track deve estar o dobro de valor. 5 reais. Nem isso, mano. Muito bonita mesmo, tá? Agora a gente vai pra 12. Cano curto, cara. Acho que poucas pessoas usam essa arma. Mas ela tem muito drop dentro do CS. Que é a... Salwage-off. Lime Light. Mano, essa skin é até um pouquinho caro. 0,95 desgaste mínimo, cara. Ela é bem carinha, tá, rapaziada? Mas eu não gosto dessa 12. Mas tem quem gosta. Então é bom a gente comentar, né? Metralhadoras. Vamos lá. M249. Aztec, mano. Essa skin é muito bonita. E, cara, ela custa apenas 1 dólar. Pra quem gosta de Negev ou estilo aí de Negev, mano. Tá aí. Uma bem bonita, certo? Com o valor de 1 dólar ainda. Pra continuar, a M242 também tem a System Lock. Mano, é muito bonita essa daqui. Porque ela tem um sistema de vermelho. Principalmente no final do cano. O pente também é meio vermelhado. E ela é bem mais barata, tá? Ela é 0,60, cara. E agora, a Negev, mano. A Negev é a mais conhecida aí no mercado, né? A Negev Man-O-Ar. Muito bonita. E 0,50. Tá bom? E, bom, rapaziada, assim a gente finaliza nosso vídeo. Será que a gente tem luz? Pra finalizar? Tem? Tem luz? Tem? A gente tem luz, rapaziada. Luz, luz, luz. Acabou a luz nossa aqui. Mas, basicamente, rapaziada, passando pra agradecer todos que assistiram esse vídeo até o final. E agradecer a nossa editora, Brenda. Obrigado pelo fortalecimento aí. E pela essa edição maravilhosa que, com certeza, ela deve estar mandando. Bom, rapaziada, obrigado a todo mundo que assistiu. Não esquece de se inscrever nesse canal. Ajudar a gente bater os 100 mil inscritos, que é o sonho do DN. E a gente vai conseguir chegar. Nem que seja um por um. Nós vai olho por olho, dente por dente. É nóis. Tamo junto. Ficou meio estranha essa frase. Mas se inscreve aí, rapaziada. Tamo junto.